Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, conversando com o Rodrigo Antônio, ele que joga na equipe do Passos Ferreira do futebol português. Tem uma história no futebol português, já são sete temporadas diferentes, né, tirando a passagem anterior com o Marítimo. Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, né, tanto eu quanto o Matheus Cortês vamos conversar contigo aqui. Sete temporadas, fora outras temporadas com o Marítimo. Pode-se dizer que você está bem adaptado ao futebol português, né, Rodrigo? Primeiramente, quero deixar um abraço para vocês aí. Quero agradecer a oportunidade de participar do programa de vocês. Deixar um abraço também a todos os ouvintes da rádio. Realmente, eu já estou há algum tempo aqui. Agora eu sou português, né, praticamente sou português. Eu sou português, acabei de pegar a cidadania portuguesa. Então, estou mais que adaptado. Gosto muito desse país daqui. Gosto muito das pessoas daqui. Ou seja, se você deixar, eu fico falando coisas maravilhosas até acabar. Mas tem sido muito bom estar aqui. Minha família gosta muito daqui. Ou seja, a gente está bem adaptado. E dentro de campo, essa adaptação tem sido fruto de boas temporadas, né? Com a camisa do Passos Ferreira agora, com outras camisas, né? Você, dentro de campo, está conseguindo desenvolver o futebol aí em Portugal. E, principalmente, essa temporada com o Passos Ferreira tem sido boa, né, Rodrigo? Com certeza. Acho que todo brasileiro, quando vem para cá, no início tem alguma dificuldade de adaptação. Porque não só é um país diferente, cultura diferente. Mas o futebol em si é um pouco diferente de ser jogado. Então, foi muito bom para mim ter vindo para cá. Aprendi muito em todos os aspectos, seja ele técnico, tático. Enfim, evoluí muito. E isso também ajudou muito na evolução das minhas atuações, né? Hoje eu tenho 29 anos, né? Quando eu vim para cá, eu vim com 21 anos, 21 para 22 anos. Então, foi muito bom ter estado primeiro em Portugal, até porque o idioma é o mesmo. Então, isso facilita também na hora de se comunicar com o treinador, com jogadores, dirigentes, enfim. Hoje, posso dizer que estou muito adaptado e me sinto totalmente à vontade para poder desempenhar um bom trabalho, né? E, graças a Deus, tenho conseguido fazer bons trabalhos aqui nos clubes que eu tenho passado. Fala, Rodrigo. Aqui é o Matheus. É um prazer falar com você, cara. E eu queria saber, como foi sair do Vasco, que na época não estava em um bom momento, e atuar num país, em uma outra cultura? Olá, Matheus. Assim, para mim, no início, foi um pouco diferente, aquilo que eu já disse. Foi meio que um choque, porque a realidade do futebol brasileiro é um pouco diferente da realidade portuguesa, né? Então, eu tive que, ali, um tempo de adaptação até as estruturas. O Vasco é um grande clube do Brasil, tem uma estrutura totalmente desenvolvida. E a nível de torcida, a nível de projeção dentro do país. E quando eu vim para Portugal, eu vim para o Marítimo, primeiramente. E tive alguma dificuldade no início da adaptação ao jogo em si, né? Ao jogo totalmente diferente do Brasil. Mas, em compensação, acrescentou muito no meu conhecimento em relação ao futebol. A nível tático, a nível técnico, a raciocinar um pouco mais rápido, a andar um pouco mais rápido no jogo. Então, ser mais ativo no jogo, nesse ponto, foi muito positivo, né? Agora, também teve a outra parte que foi adaptar ao ambiente de jogo, né? No Brasil, é diferente. No Brasil, nós... Os jogos que nós íamos disputar, tínhamos 30, 40 mil pessoas no estádio. E aqui em Portugal, em todas as equipes, levam tantos torcedores assim no campo, no estádio, né? Então, foi um pouco diferente nesse sentido. Mas, foi muito importante para mim, para me desenvolver como jogador, a saber estar no clube, a saber lidar com companheiros diferentes, de culturas diferentes, de ideias diferentes. Acho que acrescentou muito, não só para mim como atleta, como jogador, mas também como pessoa, né? Ah, tá. Rodrigo, no Vasco, em alguns jogos, você não atuou na sua posição de origem. Você acha que isso te atrapalhou um pouco no seu período no Vasco, em poder não se destacar? Não, Matheus, em relação ao Vasco, é um pouco diferente, porque eu era muito novo, eu estava... foi meu primeiro ano como profissional, então, foi um pouco diferente, né? Foi um ano que foi um pouco mais difícil, teve troca de presidente, teve muitas mudanças. Não posso dizer que isso que fez com que o Rodrigo Antônio não tivesse tanto destaque no clube. Em relação a jogar em várias posições, eu sempre joguei em várias posições, desde a carreira de base. Então, eu nunca tive problema em desempenhar outras posições. Claro que eu tenho uma de preferência e que me sinto mais confortável. Mas mesmo no Brasil ou em Portugal, eu sempre tenho várias posições e acho que isso é uma mais-valia, acho que isso aí é válido. Porém, você sabe que quando as coisas correm bem, quando os resultados aparecem, isso é importante para a equipe. Quando não aparece, pode ser alguma coisa que dificulte, mas eu não me sinto prejudicado por isso. Agora, você, no futebol português, conseguiu desempenhar a sua função como volante, titular na maioria das equipes, e conseguindo desempenhar bem, jogar bem como você vinha jogando na base. O que você achou no futebol português que acabou ajudando nesse tipo de questão, Rodrigo? Na verdade, acho que com o tempo você vai ganhando maturidade, com o tempo você vai aprendendo a se posicionar dentro do campo, a ter mais atitude dentro do campo, até você como pessoa evoluir. Então, acho que eu precisei desse tempo para poder evoluir o meu futebol. Hoje, eu sou um cara muito mais maduro, sou um jogador muito mais maduro dentro do campo, e tenho ações totalmente diferentes do que eu tinha quando eu tinha 18, 19 anos. Então, acho que o que ajudou foi a maturidade, foi o tempo, foi aprender, ser humilde em relação a observar os outros jogadores, observar aquilo que o treinador quer passar. Isso tudo ajuda muito na evolução do jogador. E no meu caso foi assim, no meu caso foi estar sempre atento a evoluir, sempre estar aberto a aprender novas coisas, novas culturas, culturas táticas, porque cada treinador traz uma ideia diferente. E isso, com certeza, foi o que me ajudou muito evoluindo no meu futebol. Agora, Rodrigo, essa equipe do Passos Ferreira, com a qual você está, normalmente, de uns anos para cá, tem chegado no futebol português a tentar classificações no campeonato local para a Euroleague. A gente sabe que Champions League é muito complicado, ainda mais pelo número pequeno de vagas que tem em Portugal, mas o Passos está sempre brigando por Euroleague, se eu não me engano, inclusive, nessa temporada disputou a própria Euroleague. O que você vê dessa equipe que faz ela ficar lá em cima? No início, quando ela chegou de um tempo da segunda divisão, teve até algum problema disputando lá embaixo, mas até então é sempre meio de tabela para cima, pensando em Euroleague, né, Rodrigo? Com certeza. O Passos Ferreira é uma equipe de médio para pequeno porte, né? Hoje é uma equipe de médio para grande porte, vamos botar assim, porque tem crescido muito no futebol português. O Passos Ferreira em si é uma equipe que, a princípio, o primeiro objetivo deles é lutar para não descer divisão, né? Mas, ultimamente, tem conseguido fazer bons campeonatos, como você disse. Realmente, o que faz a diferença, e eu posso dizer, deste clube que eu estou hoje, é que eles são muito organizados, eles são muito pé no chão, e eles são muito preocupados em fazer um grupo coeso, um grupo onde todos os jogadores estão comprometidos com o mesmo objetivo, que não tenha muito estrelismo, que seja um futebol pautado no trabalho, na humildade, onde todo mundo esteja junto no mesmo objetivo, né? Então, é um clube que tem crescido muito, são pessoas muito sérias que trabalham no futebol do Passos Ferreira, e que eu estou aqui ligado ao Passos Ferreira há três anos, e posso dizer, com propriedade, que de todos os clubes que eu passei aqui em Portugal, foi o clube mais organizado, o clube mais cumpridor, né? E que dá toda a condição para o jogador evoluir, né? Então, quando o jogador se sente confortável para trabalhar, acho que não tem outro ponto que ele pode chegar que não seja o sucesso, né? Lógico que a Liga Europa é o sonho mais próximo, né? Porque a Champions League é muito difícil, realmente é muito difícil alcançar. Aqui tem três clubes, né? Porto, Benfica, Sporting, que são os clubes que normalmente lutam por essas vagas da Champions League e pelo título do campeonato. E daí para baixo, são aquelas equipes que, primeiro, tem o primeiro objetivo de não descer divisão, né? E depois, fazendo um bom campeonato, estando bem dentro do campeonato, começam a sonhar com essas vagas, né? Mas, ultimamente, realmente, o Passos Ferreiras tem feito boas campanhas e esse ano também não tem sido diferente disso. Agora, Rodrigo, o Passos Ferreiras, ele está em sétimo lugar no campeonato português. Eu queria saber de você, qual o sentimento da equipe em se aproximar da conquista da vaga? Então, na verdade, aqui, como eu disse, eles são muito termchão, então, eles não, de certa forma, eles não colocam esse objetivo como prioritário, né? Com certeza, os jogadores, vendo que as coisas estão andando bem e que conseguimos chegar próximo dessa vaga, ficamos até um pouco, sonhamos até um pouco com isso, mas não assumimos esse objetivo. Assumimos, no início da época, foi traçado o objetivo de 48 pontos, né? Atingir os 48 pontos, independente se vai chegar ali na Europa ou não. E hoje nós estamos a três pontos de alcançar esse objetivo. Então, aqui é mesmo faltado de objetivo e objetivo. O primeiro objetivo era não descer de divisão, né? Era conseguir a manutenção o mais rápido possível. Já conseguimos. Depois, o segundo objetivo é os 48 pontos. Estamos muito próximos disso. Alcançando esse objetivo. Aí, faltam três jornadas, né? Temos que conseguir esses três pontos para poder alcançar o objetivo de 48. Se conseguimos passar disso e conseguimos chegar à vaga na Liga Europa, maravilhoso. Se não, conseguimos o objetivo da época. Então, aqui é um pouco diferente no Brasil em relação à ambição nesse sentido de atingir objetivos, né? São objetivos colocados em cima de objetivos e atingindo eles, passa para outro, né? Então, temos que manter um pouquinho o pé no chão para não querer dar um passo maior que a perna e cair, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, Rodrigo, eu queria te emendar duas perguntas já, né? Porque faltam poucas rodadas e joga com o Belenesse, que é um confronto importante, né? O Belenesse, que é um dos clubes muito tradicionais daí, né? Assim como o Passo Ferreira. O Tondela e um jogo contra o Vitória de Setúbal, que é outra equipe que é muito tradicional. E se a vaga ficar com vocês, né? Você disse que vocês pensam por objetivos. E se a vaga ficar de novo? Como é que vocês têm pensado esse tipo de situação? Se vier, é uma boa? Claro, com certeza. Ninguém coloca isso como objetivo, mas claro que se alcançar vai ser maravilhoso, né? Entrar na Liga Europa é um sonho para toda a equipe. Tirando os três grandes, né? Então, é como se o Foto tivesse muito sucesso no campeonato, né? Você alcançar essa vaga na Liga Europa. Então, realmente é um sonho, né? Para as equipes, tirando as três grandes, alcançar essa vaga na Europa. Porque é uma competição de altíssimo nível, que é muito bem disputada e que traz também benefícios ao clube, seja ele a nível de disposição do clube, né? Mas também financeiro, né? Então, claro que se nós alcançarmos esses objetivos, vai ser maravilhoso. Mas, mantendo o pé no chão, alcançaremos de objetivo em objetivo. E se conseguimos, realmente vai ser um grande êxito. Agora, Rodrigo, a gente sabe que Portugal é sempre uma boa porta para o futebol internacional, para o futebol europeu. Serve como adaptação, porque em Portugal tem uma certa semelhança com o futebol brasileiro e você já está há um bom tempo aí. Você pensa em, de repente, ir para um novo desafio, em um novo país, quem sabe aí na Europa. A gente sabe que os olheiros, entre aspas, do futebol europeu estão sempre olhando o campeonato português. Quem se dá bem em Portugal normalmente consegue se dar bem na Espanha e em outras praças. Você pensa nisso? Passa na tua cabeça também quando você vê a sua projeção de carreira? Claro, claro, claro. Eu tenho, realmente, vontade ainda de jogar em outros países aqui na Europa. Realmente, o Portugal é uma grande vitrine, é uma porta mesmo para entrar, principalmente para os brasileiros entrarem na Europa. Ainda tem esse objetivo, ainda tem essa vontade de jogar em outros países, disputar outros campeonatos, né, aqui dentro da Europa. Se acontecer, vou ficar muito feliz, trabalho todos os dias para poder ter edito nisso. Mas também se não acontecer, também estou muito feliz com a minha trajetória aqui em Portugal e vou continuar trabalhando com a mesma finca e com a mesma vontade. Agora, Rodrigo, falando um pouco da sua carreira, a nossa equipe da Bradesco Esportes FM apurou que você recebeu uma proposta em disputar a Série B pelo Goiás. Eu queria saber se é verdade, se você pretende voltar para o Brasil. Pois é, realmente, você me pegou de surpresa porque eu não estou sabendo disso. Por acaso, eu, pelo menos eu, particularmente, não tive nenhum contato direto do Goiás. mas sei que o Goiás é um clube grande, é um clube muito organizado e que os jogadores, pelo menos eu conheço alguns jogadores que jogaram no Goiás e dizem muito bem do clube. Mas não posso dizer, assim concretamente, que o Goiás teve contato comigo. Então, é uma informação nova para mim. Está certo, Rodrigo. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Foi um prazer bater um papo contigo, falar um pouco da sua trajetória aí em Portugal e emendar. Uma última pergunta com você. Tanto tempo em Portugal, alguns brasileiros já esqueceram do Rodrigo Antônio. De certa forma, você já está há muito tempo aí. Isso te incomoda? Esse status de, de repente, ser desconhecido no país, mas ser muito conhecido lá fora? Não, não me incomoda. Na verdade, eu não... Eu nunca tive isso na minha cabeça, de ser famoso ou de ser totalmente reconhecido. Eu gosto de fazer aquilo que me faz feliz. O que me faz feliz é jogar futebol, independente do que aquilo vai acarretar, daquilo que vai trazer. Não tenho problema nenhum com isso. Mas, claro que a gente gosta de ter o nosso trabalho reconhecido. mas não tenho nenhuma... Não sou triste por isso e, de verdade, sou muito feliz por aquilo que faço e agradeço a Deus pela oportunidade de viver daquilo que é o meu sonho, que é jogar futebol. Valeu. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Um grande abraço a todos os ouvintes da Bradesco Esporte. Espero que vocês tenham gostado e todas as vezes que quiserem falar comigo, disponham. Fiquem à vontade. Obrigado. 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 Obrigado.